Olá pessoal, estamos com esse desafio hoje aqui, que é fazer a diferenciação desses 18 objetos e colocar ali naquele recipiente. Mas quem é que vai fazer essa diferenciação? A nossa princesa Topazel. Deixa eu apresentar. Patinho, Lilita, Gola, Saulo, Ptero, Espinho, Sexto, Di, Rato, Congue, Osso, Bonita, Valita, Lanterna, Chiquinha, Dino, Magaço e Valita. Agora é assim, parece ser simples nomear todos esses objetos, mas eu tenho hora que atrapalho e preciso estar aqui com essa cola. Mas nossa amiga tem a cognição ao lado dela. Vamos lá, menina? Lanterna. Ê, lanterna. Ê, isso. Chiquinha. Ê, Chiquinha. Dino. Palhaço. Ê, valita. Valita, menina. Palhaço. Ê, ok. Legal. Ê, isso. Menina. Cineta. Ê, cineta. Bonita. Ê, bonita. Ê, bonita. Pongue. Vai, menina. Pongue. Pongue. De. 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 Ê. 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 Rato. Ê. Menina Ptero. Ê. Ê. Ptero. Sexto. 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 Ê. 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 Espinho. 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 Espinho, menina. Espinho, menina. Bola. 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 Ê. 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 Lilita. Lilita. Ê. 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 Isso aí, menina. Patinho. Patinho. Ê. Patinho. Ê. Patinho. Ê. Saulo. Saulo, menina. Saulo. Ela vai pegar o Saulo e guardar na caixinha. Olha. Saulo, caixinha. Ê. Ê. O que, garu? Sobe. Ê. 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 Obrigado.